Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Nessa vídeo-aula eu trago pra vocês aqui a leitura e a minha opinião aí sobre as alternativas aí da 1106, Língua Portuguesa, Segunda Série do Ensino, mas tá chegando agora, né? Então já se inscreve aí, deixa aquele seu joinha, beleza? É isso. A questão 1, tal da Camila Mendes aí tá no Brasil, certo, mano? Tá aí passando as férias com os parentes aí. E é isso, né, mano? Demonstrar a Camila Mendes aí, o pessoal tá gostando das fotos que ela tá compartilhando aí no Instagram. Agora sim, tá falando aqui da Camila Mendes, que ela tá o quê? Tá passeando aí, visitando os parentes dela aqui. A principal desse texto é a Camila Mendes tá de férias no Brasil aí. Então, Camila Mendes tá de férias no Brasil, não sei quem é, deve ser muito importante, né? Mas essa Camila Mendes aí, opinião no trecho é aqui, ó. O Fura, o Fura. As maiores mentiras sobre gatos. Maiores mentiras sobre gatos, né? Lambendo. Lambendo é uma coisa inacabada, né? Estão sempre se lambendo. Demonstrar um hábito recorrente. Hábito recorrente. As cinco aqui, ó, mentiras sobre os gatos. E refleti-la à luz. Benefício da planta caruru, e o outro aqui é vinagreira aí. Então, os dois tá falando o quê? De plantas medicinais. Quais benefícios da planta cururu, né? O mesmo texto aí. E é o seguinte, o componente aí no caso é o beta-caroteno aí, que protege a célula. Olha a resenha do... Apaixonada por palavras aí, né? E lágrimas brotem, quer dizer o quê? É... Livro... Emoção dos leitores, né? Causa emoção nos leitores. Da nove aí, falando das palavras aí, a resenha do livro, né? E aí, um fato. Um fato é aqui, ó. É... Fez rir alto. Eu acho, né? Que não ficou muito bem esclarecido, não. Importância de alimentação saudável, né, irmão? Você vai ler aí tudo aí. E a ideia defendida aqui é alimentação saudável, né? Na onze aí, sete mentiras de alimentação sobre... Contaram pra você. E é o seguinte, superalimento é quem? O abacate. E na doze aqui, ó. Sete mentiras que contaram pra você. E é o seguinte, mano. Entende-se desse texto que é preciso de alimentação saudável. Mais uma vez aí, ó. Mentiras que contaram pra você. E... Onde... Você causa consequência aqui, ó. Pode estimular a produção de insulina, aumentando a vontade. Na quatorze, eficácia da gratidão aí. Tá falando pra você sempre o quê? É... Para... É... Finalidade, né? Finalidade. Na quinze aqui, ó. Eficácia da gratidão. E aí, no caso, agora sim, né? Pra você aqui, ó. Independente, quer dizer o quê? Oposição, né? Um, um. Quer dizer oposição. Na dezesseis, você tem aqui amor ao próximo. Aí, esse poeminha aí tá pregando aí o... Solidário, né? Que ser solidário. Aqui, ó. Lições para marcar a vida e tal, né? Fazer os olhos dos adultos brilharem. Quer dizer que causou emoção aí, né? Nos adultos. Na dezoito aqui, ó. Lições para marcar a vida. E... É uma leitura rápida, linda, gostosinha. Muito proveitosa. Conta exclamação. Foi usado para admiração, né? Tá gostoso do filme, né? Na dezenove aqui. O maior dinossauro do mundo aí. E tal, né? Então, há uma opinião no trecho. Tá aqui, ó. Impressionante. Maravilhosa terra do Os, né? Cavagada de um abraão aí. Quando... Quando eu vou de tempo, tá? Mas pode ser que não seja isso. Mas eu vou de tempo aqui. Ali, ó. Vidas secas. Fabiano aí, ó. Falando da... Né? E o outro lamenta do sertão aí e tal, né? O que esse texto tem em comum aí? São parecidos porque os personagens do texto 1 e do texto 2 gostam de comer turresmo. Animais, né? Trabalham atividades do campo aí, ó. Sertanejo. Mais uma das vidas secas aí do Fabiano. E pergunta aqui é a seguinte. Na palavra inúteis. O prefixo in... Quer dizer o quê? Não úteis, né? Negação. Aqui o negócio é o seguinte. Pessoal, o cara comprou um relógio aí pra malhar, mas ele não malha, né? Então, quer dizer o quê? Que o homem não pratica nenhum exercício físico aí. Vento. O vento sopra o ar, né? E aí é o seguinte. Esse texto é um poema. Poema, né? Somos todos responsáveis pelo planeta. Tá aí, ó. Problema aí na geração. Cuidado, planeta, né, irmão? O trecho que apresenta a tese defendida. Entendeu o quê? Apresentabilidade é um conceito que vem ganhando cada vez mais visibilidade. O protagonismo do infanto juvenil. Pera aí. É isso. Vamos aqui, ó. Protagonismo do infanto juvenil. É isso aí. Somos todos responsáveis aí pelo planeta. E é o seguinte. Tanto no uso das tecnologias, quanto... Essa aí é uma comparação, né? Tanto no... Em comunicação, quanto nos conceitos de educação ambiental. Então, vamos de comparação. Comparação. Indicar a comparação. Bom, então foi isso aí. Espero ter ajudado, certo, mano? Tá aí os vídeos aqui do lado pra você também. Pode ser útil pra você. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Compartilha muito bastante aí. Comenta. E é isso. Tamo junto. É nóis. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.